Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, a minha família, que nunca me abandonou em momento algum. Ao contrário, a gente cada vez mais unida. Essa equipe, gente, que eu não tenho nem o que falar, vocês são anjos. Eu sou muito grata, muito grata mesmo a cada um de vocês. A Elisângela fez hoje a sua última quimioterapia. Ela finalizou hoje um processo que é um dos mais difíceis que vocês têm a serem concluídos. Passar pelo que vocês passam não é fácil, é um momento de muita tensão. Vocês chegam aqui sem saber, né, como que vai ser o processo, mas vocês têm uma equipe toda pra que vocês contarem com a gente e que no final vai dar tudo certo. Então eu quero pedir a todos vocês muito barulho, uma salva de palmas pra Elisângela. A 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 Obrigado.